muito muito bom dia família diálogo chegou mais um grande dia o dia especial em 2023 porque chegou o dia do nosso grande lançamento sejam todos bem-vindos porque hoje é dia de um novo marco na sua vida e um novo marco no tatuapé porque é dia do lançamento do nosso landmark tatuapé a gente estava numa ansiedade tão grande para te mostrar o porquê desse lançamento é tão aguardado porque ele é diferenciado ele veio para mudar por isso que nós falamos é um novo marco para a sua vida é um novo marco para o tatuapé e o landmark chegou nesse sábado especial dia 11 de março eu sou o Roger Furlan e é um prazer estar com vocês e eu peço que vocês fiquem com a gente até o final da nossa live para conhecer um pouquinho desse produto e já te convido porque hoje dia de lançamento dia de garantir as melhores unidades e aproveitar para conhecer o nosso decorado que está aberto te esperando decorado lindíssimo que eu vou mostrar para vocês já já se você não conhece o landmark tatuapé é um produto diferenciado por que Roger é diferenciado todos os produtos da diálogos eles vêm para balançar para mexer com o bairro para trazer aí um alto padrão para o bairro esse aqui o landmark está em um terreno com mais de 4.300 metros quadrados é uma grande área para você um dos diferenciais que a gente gosta de falar e o cliente adora e não tem a região sabe ali ao final vai mostrar até o final aí vem passeando com a câmera aqui vai mostrando tudo ó de lá de trás até aqui vai virando vira 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 e até aquela ponta onde está o outdoor é a nossa frente não existe aqui um empreendimento com 100 metros de frente é isso são 100 metros de frente nessa rua tranquila arborizada residencial estão 4.300 metros quadrados com 100 metros de frente e você tem aqui um produto que veio para quebrar tudo literalmente porque Roger vamos lá aqui nós temos dois e três dormitórios com suíte ah mas a minha família grande eu quero apartamento maior tem também temos a opção de três suítes vou repetir dois e três dormitórios com suíte tem três suítes uma ou duas vagas aqui você tem um outro terraço com as vasqueira carvão o lazer é diálogo clube que é a nossa assinatura é o lazer de clube mesmo 75 a 119 metros quadrados tem opção de espaço para todo mundo e hoje é o dia do nosso grande lançamento muita gente aqui né muitas vendas acontecendo então porque o senso de urgência gente o dia do lançamento é o dia de garantir as melhores unidades seja para você morar ou seja para você investir então nossa equipe está em peso né para te receber é fácil para chegar coloca aí no Waze se você vier ou no Maps Landmark Tatuapé que é facinho de chegar hoje é próximo do metrô sempre a diálogo traz para você produtos dos melhores bairros e sempre próximo do do metrô nós estamos a exatamente 250 metros da estação carrão é mobilidade é facilidade é a credibilidade que a diálogo engenharia traz para vocês sempre tá todo mundo conectado distribui essa live para os amigos chama galera e fique com a gente até o final porque hoje é dia de festa hoje é de lançamento hoje é dia de vender muito porque é um produto que chega aí vai acabar rapidíssimo vai derreter como a gente diz aqui no segmento bom começamos a nossa live para você que está chegando agora bem-vindo bem-vinda estamos aqui no lançamento do Landmark Tatuapé é um novo marco para você e para sua vida terreno com mais de 4.300 metros quadrados com 100 metros de frente esse é um dos nossos diferenciais tá curioso tá curiosa vamos com a gente aqui vamos invadir aqui o nosso plantão e vamos falar na verdade o nosso plantão já dá um show a parte ó olha só quanta gente garantindo as melhores unidades eu vou repetir dia de lançamento é dia de garantir as melhores unidades com as melhores condições porque Roger as melhores condições você pode financiar direto com a gente até 150 meses vamos dar uma olhadinha na maquete que tá linda se você ficar pensando como vai ser o meu futuro apartamento como que vai ser o prédio como vai ser empreendimento aqui essa maquete que mostra perfeitamente para vocês como vai ser o sucesso e já está sendo o Landmark dá uma olhada gente ó vou mostrar aqui quando eu falei que são 100 metros de frente dá só uma olhada gente olha o tamanho da nossa frente a frente é quase um quarteirão todo são 100 metros de frente não existe na região nenhum empreendimento com 100 metros de frente esse é um dos nossos diferenciais como eu falei que tem amplo terraço com churrasqueira carvão ó já imagina aqui aquele churrasco com a família com os amigos aquele aniversário todo mundo reunido aqui você tem o lazer que é de clube é a nossa assinatura diálogo no clube é um lazer espetacular vou mostrar um pouquinho aqui na nossa maquete para vocês já imaginarem como vai ser o nosso Landmark da tua pele vamos falar um pouquinho de lazer das áreas comuns vai ter fitness com 150 metros quadrados sauna terraço coberto para descanso de sauna tem espaço de dormir salão de festas com 154 metros quadrados quadro recreativo a churrasqueira com forno para pizza playground tech ball brinquedoteca terraço coberto para jogos piscina vulto infantil bec molhado esses foram os itens que eu decorei mas tem muito mais tá vendo só uma maquete maravilhosa tá esse empreendimento está no terreno com mais de 4.300 metros quadrados tá então isso é gigantesco nós estávamos na frente aqui né do nosso Landmark porque é um projeto grandioso e ele vem para ser um novo marco para você para sua vida e para tá pra fé eu sei que tá todo mundo perguntando aí e só quer ver o decorado é isso então vamos lá vamos com a gente vamos invadindo vocês são muito bem vindos aqui na nossa live para mostrar para vocês o porquê a diálogo engenharia é líder de vendas na zona leste porque tem um produto melhor que o outro a cada lançamento é um grande sucesso vamos pro decorado e tá todo mundo curioso para conhecer ó aqui a gente vai saindo tá os nossos 100 metros de frente ó começa aqui e vai até quase o final da rua é o terreno gigantesco e os 100 metros de frente esse decorado aqui que eu vou mostrar para vocês você vai se encantar você vai se apaixonar e é legal e você já consegue visualizar como vai ser o seu futuro apartamento decorado maravilhoso esse aqui são três suítes para você já se imaginar com a sua família é um produto maravilhoso para você conhecer hoje a abertura do decorado e o lançamento vamos embora vamos invadir com a gente aqui ó já tem muito cliente aqui vou falar até um pouquinho mais baixo o pessoal tá conhecendo esse aqui é o nosso decorado que é espetacular são três suítes você imagina só uma decoração maravilhosa para você se imaginar morando aqui né o landmark tatuapé ele vem para trazer para ser diferente é um divisor de águas literalmente aqui na região por isso que o mote da nossa campanha aqui vai ser um novo marco já está sendo né todo o empreendimento que chega né da diálogo em um bairro valoriza muito mais o bairro a gente traz um padrão que é um padrão vai diálogo engenharia vamos mostrar vamos invadir aqui o nosso decorado então vamos lá uma ampla sala que você tem aqui integrada a cozinha e também é o terraço o terraço eu gosto de mostrar no final que todo mundo adora terraço como churrasqueira carvão aquele espaço maravilhoso para você ficar com a família com os amigos e nesse terraço aqui fica mais ou menos confortável de 12 a 15 pessoas não é demais então vamos que vamos ó primeiro passamos por um lavabo rapidamente aqui olha só chegando você vê que as plantas são grandes são plantas inteligentes não é não é aquele quarto apertadinho você tá vendo aqui vamos supor quarto da filha ou do filho ó uma cama espaçosa de solteiro um espaço aqui legal uma esquivaninha ah mas tem espaço para o armário roger sim a gente pensa olha que legal você tem um amplo armário aqui por exemplo se for para uma criança é um armário que até vai sobrar espaço ó olha só o padrão diálogo engenharia do nosso da nossa suíte do nosso banheiro né é legal a gente falar também que nós temos um serviço que ele é diferenciado porque ele se chama diálogo personal roger explica rapidamente que é o diálogo personal é um serviço de personalização do seu apartamento que você consegue contratar antes de entrar tá então quando o apartamento estiver já quase pronto você também pode contratar esse serviço para trazer itens né de acabamento a sua escolha e dar a sua cara para o seu futuro apartamento aí é só mudar e viver os melhores dias da sua vida ó vamos invadir aqui tem mais uma suíte ó tá vendo os espaços como são legais os clientes aqui para todo mundo conhecer Landmark bem-vindos pessoal olha só mais uma opção de quarto das crianças ou você pode usar aí o quarto para você quiser às vezes um escritório mas nós disponibilizamos aqui a suíte não é como se fosse quarto das crianças então até a decoração você vê que também é um quarto que traz bastante espaço para armário tudo muito bem distribuído então é legal decorado para você já se imaginando como vai ser o seu futuro apartamento bem-vindo bem-vinda para você que está chegando agora eu sei que a nossa audiência da live ela é rotativa hoje é dia de lançamento é dia de festa é dia do nosso Landmark Tatuapé lançamento especial e abertura do decorado e dia de você fechar negócio porque lançamento as melhores condições você encontra aqui não deixa para para vir conhecer daqui um dois meses porque vai vender rapidinho então eu te convido para conhecer esse que vai ser um novo marco para sua vida para o Tatuapé aqui nós estamos na suíte master vamos invadir rapidamente que o pessoal está vendo olha só que suíte espaçosa está vendo que essa a nossa suíte tem até uma uma varanda um terraço pequenininho ali para você criar até um espaço mais particular tem até ali um uma mesinha para você poder instalar seu home office também está vendo um terraço pequenininho mas muito confortável imagina só você acordar abrir a janela aqui com uma vista que vai ser espetacular no seu terraço particular não é demais essa aqui é a suíte master suíte presidencial pode ser a suíte do casal também ampla suíte conforto você tem aqui né é legal a gente fala do bom gosto que nós temos lá em cada decorado que a gente mostra é justamente para você vivenciar esse sonho e esse sonho pode se tornar realidade de você ter o seu futuro apartamento se você já tem um diálogo sabe do que eu estou falando sabe que é um padrão que você não encontra por aí por isso que nós estamos aqui já há 36 anos trazendo para você diferenciais com produtos que são inesquecíveis no mercado e esse eu tenho certeza que está lançando hoje porque já está sendo um marco na região e vai ser na sua vida bom aqui mostramos aqui um pouco da suíte do quarto tem um amplo banheiro da suíte master gente para tudo dá uma olhadinha nesse acabamento olha que legal olha que bacana bem-vindo para você que está chegando agora na live bem-vinda vem com a gente que é dia de lançamento é dia de festa é dia de landmark e tatuapé terreno com mais de quatro mil e trezentos metros quadrados vamos contar um pouquinho do projeto então vem comigo olha aqui você tem dois e três dormitórios com suíte tem também três suítes é aqui quando eu falo do amplo terraço com churrasqueira carvão você vai entender o que eu estou falando agora vamos com a gente aqui olha vamos invadindo vamos invadindo aqui ó esse aqui é o nosso esse aqui é o nosso terraço fala a verdade que espaço maravilhoso que nós temos aqui tá vendo aqui você tem uma parte do terraço que você pode adaptar né é uma pequena salinha para assistir aquele futebol com os amigos com a família e assistir aquela série favorita e claro que aqui é onde acontece aquele churrasco especial com os amigos com os familiares ó nós colocamos aqui essa mesa nós temos dois quatro seis ó nós acomodamos facilmente nesse terraço mais ou menos doze pessoas 12 pessoas e é legal que esse terraço tem o diferencial ele tem uma integração tá com uma passagem gourmet diretamente com a cozinha isso não é demais ó vou mostrar nós entregamos o terraço com a churrasqueira carvão exatamente ó vem prontinha para você então ó terraço com churrasqueira carvão para você curtir os grandes momentos com a sua amiga aquele churrasco especial com os amigos com a família tá vendo só aqui dá para acomodar aí umas de 10 a 12 pessoas tem aqui essa passagem gourmet para ter um acesso fácil à cozinha isso é muito legal vem comigo aqui ó olha que diferencial olha que baita apartamento aqui você tem essa passagem gourmet que integra com a cozinha uma cozinha lindíssima de muito bom gosto esse aqui é o nosso decorado com três suítes um apartamento maravilhoso diferenciado é isso que a diálogo traz para você traz produtos diferenciados para você ter um apartamento de alto padrão e aqui nós temos várias medidas vamos relembrar dois e três dormitórios com suíte tem três suítes esse aqui é um decorado com três suítes um apartamento lindo maravilhoso aqui as mensais estão com condições especiais para vocês vão mostrando aqui mais um pouquinho vai passeando pela sala eu vou te mostrando aqui narrando esse decorado para todo mundo que chega aqui fica babando porque é um produto diferenciado tá então ele vem para revolucionar o tatuapé vem para revolucionar a sua vida e você tem que aproveitar tá então essa é a sua oportunidade de vir conhecer que hoje é dia de lançamento e dia de abertura de decorado as mensais que a cerveja mensais a partir de novecentos e noventa reais fala sério maravilhoso né então a entrada pode ser a partir que de vinte e cinco mil reais é isso então as melhores condições qualquer dica seguinte vem conhecer hoje traz a família porque as melhores unidades já estão indo embora dia de lançamento é dia de aproveitar as melhores condições e garantir as melhores unidades coloca aí no Waze que é facinho para chegar tá lendemar que tatuapé se quiser vir de metrô a duzentos e cinquenta metros da estação carrão é um produto diferente é lindo tá esperando e hoje é dia de lançamento e dia de você vir conhecer e garantir já a sua unidade e aí tão gostando então é só chegar corre para cá que a nossa equipe tá em peso para te atender desde cedinho e a gente vai ficar até a noite aqui para você garantir já as suas unidades é um produto diferente e é por isso que a gente fala vai ser um novo marco para você para sua vida e já está sendo um novo marco para o tatuapé então esse é o landmark um produto diferente vamos encerrar essa live lá na frente para você vir conhecer então gente seguinte quem tá chegando agora dia de lançamento tá esse é o landmark tatuapé a duzentos e cinquenta metros da estação carrão do metrô enfim é um produto que chegou para ficar e ele vem com muita imponência e já tá sendo um sucesso né mas vamos cortar o caminho aqui e finalizar nossa live aqui na nossa entrada do nosso plantão lembrando que aqui nós temos cem metros de frente cem metros de frente é um produto maravilhoso que eu convido a vocês todos virem conhecer porque tá demais além de marca tatuapé tá esperando dia de lançamento tá é dia de abertura de decorado é dia de você garantir as melhores unidades ó vou mostrar aqui para quem tá chegando agora olha o nosso outdoor tá vendo só dois e três dormitórios com suíte três suítes amplo terraço com churrasqueira carvão uma ou duas vagas aqui você tem o lazer que é diálogo clube que você não pode perder então estamos aqui na rua coronel souza reis facinho para você chegar é só colocar no waze landmark tatuapé a gente vai deixar um link também para você já vir direto enfim essa é a grande oportunidade gente foi um prazer estar com vocês essa live tá sendo rapidinho porque dia de lançamento é uma loucura aqui então a gente espera você traz a família toda nem hoje se não puder hoje vem amanhã porque esse é o grande tem pergunta aí sim gente produção vamos ficar até a noite é isso até as vinte e duas horas sábado e domingo aí tem mais pergunta aí fala pessoal perguntou do tamanho do terreno do metrô a gente já falou 250 metros do metrô carrão e a gente fica fácil até as vinte e duas horas que tal acordou agora tá curtindo a sua folguinha aí ou tá trabalhando vem no final de tarde vem à noite vem amanhã mas eu peço para vocês aproveitarem as melhores condições de lançamento do landmite tatuapé e vem pergunta chegando tem lavanderia produção exatamente tem uma lavanderia que é naquela passagem gourmet que nós temos do terraço para a cozinha ali a gente tem um espaço que é prontinho para sua lavanderia então informe se vale a pena se você quiser vir para cá e conhecer algum produto que já está pronto do lado nós temos aqui um empreendimento prontíssimo para você vir conhecer vou mostrar ali ó ó ali ali empreendimento diálogo tá vendo para você ver a imponência para você ver aí como vai ficar o seu aqui é o padrão diálogo ali nós temos o linha tá o linha tatuapé o produto está prontíssimo então se você quiser ver hoje é putz legal decorado é legal maquete tá linda mas eu quero ver um pronto uma caminhadinha de quatro minutos você chega no linha projeto que tá lindo também então é só chegar landmite tatuapé dia de lançamento dia de abertura de decorado e a gente está esperando essa é a diálogo engenharia para vocês valeu o que é isso aí eu vou mostrar o que é isso aí e aí e aí Obrigado.